Fala, Cavaleiros! Lava aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou gravar mais vídeos em live, eu achei bem interessante da última vez, né? Hoje, pessoal, a gente vai jogar com o Alone bolado. E, cara, eu dei uma lida nas habilidades ali, porque a última vez que eu tinha visto o personagem foi no servidor de teste, então mudou muita coisa. Qual é, meus amigos? Que perdi 25 partidas, cara? Perdi o quê, meu amigo? Perdi o quê, meu amigo? O chat tá falando aqui, mas eu tinha falado... Qual é, rapaziada? Ó, vocês vão falar que a gente já ganhou umas 20 lutas, não sei o quê? Pra mim é que, tipo, caraca, o personagem tá maneiro mesmo, não sei o quê. Mas aí, olha isso, cara, os caras tão... Não, não, tão escaralhando tudo, olha isso, cara. Não, não perdi nenhuma, cara, nem joguei. Eu vou fazer a minha primeira partida agora com vocês, tá ligado? Acabei de ler as habilidades. Acredita em mim, na moral. Na moralzinha, papo 10. Então, espero que vocês curtam o videozinho aí. E, cara, eu cheguei na seguinte decisão que a Lone é interessante, com certeza. Preciso dele? Talvez. Vou pegar? Não. Aldebaran é a meta, meu amigo. Então, espero que vocês curtam o video aí. Não esquece de acompanhar na livezinha, na Twitch lá, todo dia, 7 horas da noite, só pra gente ir. E, né, um salve aí pra galera, cara. Eu sou o Deus aqui, ó, ó. Tá conseguindo me compreender, meu amigo? Ó, ó. É, cara. Então, se vocês não quiserem virar pó, acho bom vocês ficarem a moral aí. Já é? Porque senão, ó, vai pro pó, mano. Acabou. Aí. Cadê vocês? Eu acho que vocês não existem. É só coisas da minha imaginação. Já é? Então, espero que vocês curtam. Cara, o que eu tô fazendo, né? Vamos lá, hein, pessoal. Pera aí, eu já esqueci tudo que o Alone fazia. Calma. É que é tanta coisa, mano. A forma é humana. Tá, caguei pra forma humana. O bagulho é a forma Hades. Vambora. Pelo que a galera tá falando, em vez de dar quatro pontinhos pra ele se transformar, vai dar oito. Na pior das hipóteses, óbvio. Então, talvez, quem sabe, a gente consiga, né, meter um Hades na primeira rodada e não na segunda, tá ligado? Então, perdemos, perdemos. Por que que o moleque tem que vir criminoso com um cânon, mano? Ah lá, mano, ó. Bicho menor dividiu o chat e transformou em pó quebrado a KKKK. Qual é, meu nome? O que que é isso aí, cara? É isso aí, meu amigo. Esse aí é o poder, pô. Se ligou, né? Sentiu a pressão, né, cara? Vambora. Vamos nessa agora, hein? Sei lá, né, cara? Lá, o primeiro turno, se você for com o Hashum, ele não toma o debuff. Porque se você transformar em Hades e limpar os debuffs, o Kano, Athena, Shun Divino, Shun Tsapuri, Shiro Divino, Shun Alone. Obrigado, amigo. Tamo junto. Valeu. É. Olha lá, basiquinho, basiquinho. Eitu. Olha lá, ó. Já mete um aqui. Será que dá pra levar pan... É, não vai dar não, né? Não, tá... Falta os inventinhos, cara. Aí, né, me complica um pouco. Mas tá tranquilo, ó. Vambora. Vamos nessa. Olha lá. A gente pode ficar batendo duas vezes, ó. Vamos lá no XG Johnson também. O problema é que... Era verídico, menor. Que isso? Era verídico a informação de vocês, cara. Ele realmente consegue... Com duplo turno, ele... Era verídico, cara. Que... Ah, não, gente. Que isso, cara. Verídico. Obrigado, amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, não, não. Qual é, menor? Tá, já deu aquela escondida boa. Vamos ver. Eu já tô na forma de Hades, né? Então esquece tudo que ele faz na forma humana... E vamos focar na forma de Hades, tá ligado? Relaxa, papai. Relaxa. Agora eu posso... Explodir. Será que explode? Porque eu já coloquei a marquinha de simbiose ali. E aí, se eu marcar agora ali o outro alone... Já vai ficar no bagulho. E aí eu explodo dois ao mesmo tempo. Fé com fé. Eu vou matá-lo aqui agora. Faltou assim, ventinha, cara. Qual foi? Qual é, meu nome? Calma aí. Vamos esconder aqui o Tarantão. Faltou. Faltou um casuquinho, pô. Tá tranquilo. Não, é que se eu tivesse de corrente... Aí, tipo, o bagulho ia ser doido. Entendeu? Deu mais, né? Quem sabe aí os dois personagens do cara não explodem agora. Exatamente. Exatamente. Porque o dele ainda não tá na forma de Hades. 40 de redução. Tem a curinha. Calma, meu peixe. Sem gritaria, sem desespero. Tô ligado. Tô ligado. Eu venho aqui. Vocês sabem o que eu quero fazer, né? Vocês sabem muito, não sabem? Tá, não. Melhor não. Melhor não. É que eu queria meter um ricochete, tá ligado? Só pra... Tá ligado? Mas deixa quieto. Olha lá. Ele ia dar o básico. Ele sabia. Ele sabia. Ó, o dele se transformou já. Tamo junto. Tá no X3, caô. Eu não acredito. Não. Que isso, meus amigos. Que isso. Tá tranquilo. Não, se apavore. Não. Que arregão, meu peixe. Que arregão. Tô tranquilo, ó. Eu queria um controle agora, na moral. Pra ser bem sincero. Porque ele vai muito botar o escudo lá no Alone. E aí, sabe como é que é, né? Foi só um arranhão. Ele vai muito, cara. Vocês estão ligados, né? Ele vai, ele vai. Olha lá. Ele não vai perder o Alone assim de grátis, tá ligado? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai ser garoto. O moleque vai salvar. Ele vai salvar, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele sabe. Ele sabe. Ah, meu amigo. Ele sabe. Olha lá, ó. Zerinho, mano. Cara, vamos fazer o seguinte. Vou trocar aqui com o Milão. Tá ligado? Vambora. Troquei. Aumentei minha velocidade. E agora a gente podia levar o Cannon, né? Não, não dá pra levar, né, cara? Não, não. Não dá pra levar. Ah, ele vai perdendo o escudinho também. Relaxa, meu peixe. Quer ensinar o fazendeiro a capinar a roça? Calma aí, papai. Calma aí. Eu tô ligado que tinha que dar o básico no sabor. Mas é que eu tava querendo ver se... Ah, tu não vai dar HK. Para, 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 para. Temos um pequeno problema. Ai, meu amigo, então, né? Ai, meu Deus, cara. Só comer, cara. Só comer. Não era pra ele fazer isso, não, cara. Eu não tava esperando esse HK aí, não, meu nome. Qual é? Eu tava pensando. Pô, eu podia dar um basiquinho no Milo. Só que eu fiquei com medo de não levar, tá ligado? Aí eu... Caraca, mano. Tipo, vai dar mó ruim, cara. Cara, o que que acontece se eu reverter o Xion de Sapuri nessa forma? Ele some? Porque se ele sumir... Melhor não, meu amigo. Melhor não, melhor não. Ele some? É, mas eu preciso... Preciso fazer o Alunezinho voltar porque o moleque tá chato, mano. Tá chato, cara. Não vou deixar ele botar o escudo, não. Espero que, né? Nosso Shijima aí faça uma boa. Tamo junto. É inútil? É inútil o quê, cara? Cala a boca. É só ele não... Isso. Delícia. Eu vou dar o basiquinho com o Shijima. Bora, é só o moleque fazer a boa aqui, entendeu? Tá. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. O poder de um Deus. Ó. Eu não contei quantos hits faltavam. Mas se ele botar o escudo... Toma. Hihi. Hihi. Cara, eu acho que eu vou garantir, gente. Ah, o Milo dele nem vai levar meu Tanatos. Pelo amor de Deus. Calma aí, cara. Calma aí. Ah, nem vai. Nem vai. Para, para, para. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não vou... Não, garoto é esse ponto. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Exatamente. Garantir, garantir. Toma. Ah, Milo. Você tá de sacanagem, cara. Não é possível, meu amigo. Não é possível, não é possível, mané. Não é possível isso, cara. Não, não existe, não existe. Me desculpe. Me desculpe, me desculpe, me desculpe. Obrigado, hein, meu amigo. Thank you. Thank you. Thank you. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto aí. Thank you. Thank you. Thank you. Trick, trick. Tá ligado esse trick aqui? Então, trick to, trick to. Ah, meu amigo. Que isso, cara. Criminoso, mano. Não. Ô. Que isso, gente. Que isso, cara. Que isso, meu amigo. Meu Deus, senhor. Deixa eu tampar de novo. Eu não me responsabilizo se alguém ficou cego aí. Foi mal, hein. Desculpe. Ih, olha a comp magrela dele. Mas que, tipo, faz um pouco de sentido, mas é magra. Ih? Saia do caminho. Você não precisa perder tempo com vocês. Brilho divino. Lá, o Alône não fica bom com chumades? É que eu tô usando um compzinho de artênis, tá ligado? Aí, tipo... Mas eu botei corrente agora, não botei? Que a galera tava pedindo. Eu não botei. É, meu amigo. Não, vai dar pra desacelerar. Vai, vai. Já pensou se ele explodiu o chum e... Eu não... Cara, hoje tá rolando um show de humildade, mano. Que isso, cara. Tônio! Ah, magrelo. Ah, meu amigo. Que isso, cara. Ah, o moleque foi o crime, cara. Não, não. Moleque, foi o crime. Foi o crime. Papo 10. Não. Na moralzinha. Foi, tipo... O lado humano do aliado. 20% de PV a cada ação. Acho que eu vou fazer uma boa aqui no Milão, né? Pra gente, né? Ficar na moralzinha e tal. Como é que fica a abençoação? Agora esse corno se transforma. Ah, muito bom. Nota 2. Ai, ai, cara. Pau. Tá pensando mesmo que eu? O cara não vai vir no Odisseu, tá? Com a marca do Tanatos, mano. Para, para, para. Pelo amor de Deus. Você sabe. Vai, vai em qualquer um. Vai na Lone aí, cara. Vai na Lone. Ah, pelo amor de Deus. Meu amigo. Prepara pro crime. Quê? Cadê o dano? Bom, tipo... É, foi bom, tá ligado? Só faltou... O casuquinho, né? Mas... O importante é o que importa, cara. Tá vendo isso aqui? Cara, eu tô muito humilde hoje. O que importa é 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 o